Música Música Olá amigos para todos, muito boa tarde Música Parabéns, estamos então no estádio dos Coqueiros onde já começou a partida entre o Cabo Escorp do Palanca e também o 1º de Agosto jogo válido para a 9ª jornada do principal campeonato de futebol em Angola o jogo tem um minuto a equipa do 1º de Agosto saiu com Nebulu, a baliza, 22 21, Isaac, 19, Paizo 6, Bonifácio, 4, Mabou 32, Vito, 8, Mário 18, Arir Nilsson, 9, Levumo 20, Zin e 17, Magou 18, Arir Nilsson, 18, Mabelé 23, Rafa 4, Fabrício 10, Dax 15, Neide 13, Doutor Lamique, o capitão 7, Cuxima 20, Ritch 8, Adilson Ramos suplentes da equipa do 1º de Agosto Senzani, 12 3, Aldemiro 33, Cali 14, Vinguma 7, Cirilo 27, Osse 16, Macaia 10, Benarfa e 36, Jeremias o técnico é o Sérvio Vassilavich a equipa do Cabo Escorpão orientada pelo Sr. Marcos Chivinda tem no banco dos suplentes o Prince o Seba o Adi o Silvio o Belito o Edi o Kaleide e também o Marcos Pepe Bernardinelli boa tarde em relação à equipa que jogou a semana passada apenas o Isaac entra para o lugar de Ossi muito boa tarde saudações de Agostinas a todos os nossos ouvintes a equipa realmente só tem uma alteração em relação ao último jogo tem todas as condições para praticar um bom futebol estamos numa boa tarde está com sol mas está fresco está agradável está tudo com boas está com um bom ralvado vamos ver se conseguimos ter um bom jogo de futebol hoje é verdade também esse público entusiasta afeta a equipa do Cabo Escorpão de Palanca de resto já nos habitua sim o público entusiasta é pena que estamos nesta questão da pandemia e não podemos ter o estádio completamente cheio o Ravaldo está em bom estado a temperatura também está agradável 0-0 transmite a rádio de Agosto um grande abraço a todos vocês que estão ligados com esta magnífica rádio da Gona após a bola tentou fugir não conseguiu foi travado em falta pelo camisola do o juiz chama-se Ailton Carlino filho do ex-árbitro FIFA Belmiro Carlino tem que o primeiro assistente Ivanildo Lopes segundo é Ivanildo Martins a equipa do Agosto em históricos com o Cabo Escorpão tem oito vitórias seis empates e dez derrotas e que vale dizer que o Cabo Escorpão tem mais vitórias em relação ao primeiro de Agosto no confronto entre as duas formações há uma falta para a equipa do primeiro de Agosto sobre a esquerda o Mário que vai tentar colocar a bola na área de paralidade do guarda-rede de Josué o juiz apita não foi o Bito levado na bola corta a defensiva a segunda bola sacode a bola ficar com o da gol para aqui manda o primeiro de Agosto tem a bola deixa a bola no Bito trabalha a bola grande finta de Bito arranca depois desarmada é o Lufumbo o juiz diz que não é nada o juiz manda jogar Lufumbo tentou tributar o adversário e o Cabo Escorpão vai lá Lufumbo vai para a linha de fundo linha de fundo arrasca o seu adversário cruzamento travessão Pepe Bernardinelli grande jogada do Lufumbo do lado esquerdo recuperou a bola foi a linha de fundo cruzou e uma grande cabeçada de Zini e a bola foi travessão portanto esteve aqui quase aconteceu o primeiro golo logo aos 4 minutos e 30 segundos é verdade grande jogada da equipa do primeiro negócio com o Lufumbo a descair sobre a esquerda passou pelo Zenilto com uma faca em manteiga cruzou para a cabeça de Zini de primeira desfiou a bola peixou o travessão ficou o primeiro sinal da equipa do Pri a qualquer momento acontece o golo sai o cabo escopo com a bola controlada sai da beliza o Neblu vem o relevado e capta a bola Neblu guarda-redes da equipa do primeiro negócio todo vestido de verde bombeia a bola manda a bola para o meio campo de ataque à procura do Dagor na esquerda Dagor de cabeça a bola bate um sol vai lá o camisola número 15 é o Neide Neide controla a bola a bola fica com o Fabrício capitão da equipa levanta para o cabo escopo vai lá a cabeça responde a segunda bola é para o camisola 15 é o Neide também responde cabeça a bola vem para o peito o Dax depois da marcação do adversário o juiz apita diz que é livre contra a equipa do primeiro negócio ou não? é para o lado ver o Eito Carmelino diz que o livre contra o cabo escopo considera que o Dax levantou em vazio pé e atingiu o rosto de Bito 32 a bola já rola para o Mário Mário Bamburda lateraliza a bola para o Paizo Paizo está batendo para o adversário puxa a bola esconde o esferro passo adequado a bola vem aqui para trás para o jogador do Dagor que depois é o Eri Nilton deixa o passo para o seu companheiro é o Levume foi travado em falta o juiz diz que o Dagor cometeu falta sobre o seu adversário além do paraquim para o cabo escopo nesta altura estamos com 5 minutos consumidos na primeira parte cabo 0 o Dagor também 0 muito obrigado pela carona que você nos concede onde quer que esteja curtindo esta magnífica rádio a rádio do PRI a rádio do Agosto a rádio é sua é nossa atenção foi lá o Zui é complicado mas conseguiu atirar a bola para lá da linha de lado arremesso para o Dagor arremesso já e 14 puxa a bola para o Vítio o Zaque Zaque vai tentar levanta a bola para a área vai subir não chega lá o Dagor a bola a salta e dá depois vai controla o Zé Milt o lateral direito encosta para frente para o Camisola número 7 é o Kuchishima foge a marcação sai Kuchishima sai o Cabo Escoto pode mandar para o meio do Kuchishima uma jogada dobra divisória quem faz o tampão grande toque de bola e depois vai lá a primeira Zaque Zaque domina contra o seu adversário puxa para trás para o Neblou Neblou não pode agarrar a bola com as bolas sobre a frente corta aqui o Cabo Escoto fala no Fumbo capta bola no Fumbo puxa para o Bobo deixa para o início no peito no cavalo toca para a esquerda para o Pais é o 19 da equipa do primeiro de gol sobre a divisória o público agita sai Pais a suma jogada o Pais dá gol de puniva o que ele faz levanta a bola para o Lufumbo lá vai Lufumbo marcado pelo Camisola 23 é o Rafa Rafa tentou Rafa não conseguiu e a falta a gente diz que não vai nada manda jogar apenas e o Lufumbo fica com torceres com a Dots no cavalo sai aqui pode ser perigoso bola aqui por meio a bola vem para o Camisola senta com o Xishima pode mandar para a esquerda demora muito tenta armar um ataque liberta a bola atenção é perigoso e depois lá vai o jogador do Cabo Escoto pisa a bola e oferece a bola ao Boboque sobre a sinalética do segundo assistente Ivanildo Martins diz que a bola já havia ultrapassado a linha de terceira a ponta igualiza para a equipa do D'Agosto daqui a pouco vamos carimbar a primeira transmissão aqui no D'Agosto atenção Zine estava a receber assistência Rientra Zine 11 contra 11 mas quem comanda o placar 0 para o Cabo 0 para o D'Agosto transmita a rádio D'Agosto a rádio que dá goleadas de audiência é show de bola aqui nesta rádio 92.0 uma frequência que você deve utilizar onde quer que seja a rádio é minha é tua é nossa é boa atenção o Cabo Escoto Fabrício em desespero tirou contra o corpo do adversário o clava faldo do giro não entendeu a bola fica aí com o Camisola número 20 é o Rich Rich puxa a bola para o Doutor Lami atenção bom de bola puxa aqui para a esquerda para o Camisola 23 23 e o Rafa tem que ter a bola passou até o Cabo Escoto com a sua tenta cruzamento corte da defensiva do primeiro de gosto em instantes bom de trabalho de bola pede o Doutor Lami exatamente o Cabo Escoto está a tentar reagir porque o primeiro de agosto entrou bem e temos uma pequena reação agora da parte do Cabo Escoto sai o Cabo Escoto palanca e a bola vai para fora juiz diz que arremesso ponta pé de canto dá ponta pé de canto vai lá o Camisola 13 Doutor Lami capitão da equipa do Cabo Escoto para as escutadas ponta pé de canto é o primeiro ponta pé de canto para a equipa do Cabo 0 a 0 bom ambiente aqui nos coqueiros boa temperatura bom revado e bom público entusiasta canto para a equipa do Cabo Escoto do Doutor Lami sobre a esquerda vai bombear a bola na área de Nebulu Nebulu tem jogadores desagreando na área de baliza também de penalidade cortou a defensiva Nebulu saiu subiu e agarrou a bola ainda chocou com o adversário mas foi um choque involuntário já se levantou o Zine que esteve em ação defensiva a bola com o Blue completamente dominada se sou agora sim que unizou a rádio o Dagoza sabe que o Dagoza está connebulu a baliza Isaac lateral direito Paiso na esquerda no centro a dupla BB Boni e Bobo depois os alas Bito entra numa ala e Lovumbo na outra no meio Erenilson e Mário e lá frente Zine com Dago 8 minutos e meio primeira parte é o Dagoza que sai bola com Isaac Isaac deixa para o Bito esconde o esferro que está marcando o adversário luta jogos de ombro e o primeiro sessão diz que o arremesso para essa equipa do Cabo foi o senhor Ivanil Lopes que levantou a bandeira a amarela laranja que alcanou a Hirtor Camelino filho do ex-FIFA Belmiro Camelino a bola com Boni Boni traz a bola para o Nebulu a ser importunado pelo camisola Vitor Rich bola recuada para o Nebulu está na área de penalidade puxa a bola aqui para a direita para o Boni Boni contra Cis camisola vermelhas atenção bola com o Rich liperta aqui para o Doutor Rami arranca o Doutor Rami os dois estudantes marcando pelo Rami Isaac lá vem o Doutor Rami é bom de bola cuidado com o Doutor Rami tanta fita não conseguiu Isaac foi na deua luta perdeu a bola cambalhou o Doutor Rami mas a bola foi para lá da linha de cabeceiro cuidado com o Doutor Rami exatamente apesar da idade ainda mostra que tem ritmo tem velocidade e nestes primeiros minutos pode mostrar e fazer a diferença portanto é um jogador sempre a ter em conta e tu sabes bem disso realmente já ouvi aqui muitas vezes tentando fazer estragos é Doutor Rami se fosse aí por volta de 5 anos atrás era perigo na certa mas também a idade já começa a pesar e ainda bem sai o Doutor Rami a bola para o Elites vai perder a bola depois recupera lá marcando pelo Rich tenta jogar não consigo falar paz em Mamba laça a bola para frente vai subir de cabeça o Fabrício responde para a equipa do cabo de corpo a bola vem para o Dax não domina primeiro cabeçado da de Isaac deixa para o Vito Vito em cima perde a bola para o seu adversário vai subir lá o camisola número 3 atenção arranca o 12 melhor dizendo tenta o remate cruzado e a bola sai para fora remate cruzado a bola saiu para fora foi o Mabele camisola 18 mas o juiz diz que antes da bola sair tocou no jogador de agosto e a ponta a pé de canto ponta a pé de canto para a equipa do cabo de corpo com a Lanca vai lá o capitão Doutor Rami sai da esquerda para a direita para citar este ponta a pé de canto e como o futebol é bonito com este som ambiente som mesmo protagonizado pela claque do cabo de corpo uma claque ruidosa e torna o espetáculo o futebol mais agradável canto para o Doutor Rami vai bater a bola meia altura corta da goinha ação defensiva bola para frente arranca lá também o jogador de agosto não chega a bola perde a bola e depois é o recuo de bola bola para trás para o guarda-redes Josué Josué do cabo escorpe o balanque vai para a meia lua vai para a primeira bola um toque mais um toque olha porque são seus companheiros depois decide-se manda a bola para frente Josué a bola sai de guarda-redes para o guarda-redes 18 para o Nebulu capo da bola deixa por Boni Boni é o Bonifácio e agora para o jogo penso que houve uma desatenção e o Bonifácio atropelou o seu adversário e é cartão amarelo exatamente mas não há motivo para se marcar esta falta portanto o Bonifácio chutou a bola quando o atacante do cabo era uma bola dividida exatamente portanto ele chutou bateu a bola para frente e depois na continuidade o corpo não pode parar a perna não pode parar e astrotou no pé do jogador do cabo escopo mas no meu entendimento foi o Ritz não havia motivos para uma falta muito menos para um cartão amarelo mas a Elton Carmelino lá sabe o que está a fazer mas realmente foi uma desatenção da defensiva do primeiro de agosto em que o Bonifácio deu muito espaço ao Ritz para recuperar essa bola que já devia ter sido batida há muito tempo atrás foi aos 10 minutos que Bonifácio veio o primeiro cartão amarelo da partida entrada ríspida sobre o Ritz na ótica do juiz o Eito Carmelino o Nifácio fez falta mas não lhe desapareceu foi uma bola dividida e ele foi na queima foi com tudo acertou na bola e também acertou no Ritz e o Altro Monstro o primeiro canarinho da partida estamos nos coqueiros não na jornada de um girabola lá vem o Doutor Ramí levanta a bola para o caposcópio essa bola fica presa depois aperta o contacto de bola e esta vai para fora ponta pé de baliza para o guarda-redes Neblu nesta altura vamos canibar a transmissão 12 minutos no primeiro turno cabos corpo do palanca zero D'Agosto também zero aí está ponta pé de baliza para o guarda-redes Neblu Neblu todo verde para a equipa D'Agosto bata a bola com força a bola em direção da gol vai lá da gol subiu não chega a bola e depois é um corte do defensor Eus de Nilsson a bola vem primeiro para o Nilsson atenção a bocado perdeu e volta a perder a bola é a segunda bola que o Nilsson perde ainda não acertou na bola pique de bola do táxi para a zona de ataque Neblu perdão Neblu atenta saindo da baliza e capta a bola o Nilsson está a perder no centro exatamente quer jogar está a complicar não está a jogar fácil não está a jogar simples e realmente está a complicar muito os seus movimentos está a perder muitas bolas a bola com um dagô para aqui mandou um dagô puxa para o Lovumo atenta o Lovumo manda para a direita para quem? é para o Bito ajeita Bito marcado pelo Andressa Bito debilou para o Grosso remate rematou Frocho fraco para a defesa do Josué abriu uma cratera o remate saiu Frocho exatamente saiu Frocho enrolado na relva portanto facilitou muito o trabalho estamos com 13 minutos na primeira parte 0 a 0 a bola com o Dax o Cabo de Corpo lança a bola para o Kuchishima sumiu não chega a bola primeiro o Paes também não acerta na bola a bola com o Kuchishima vai Kuchishima atar o Cabo de Corpo você brigou o espaço grande corte do Boni grande corte foi desarmado a bola com o Ritz a bola Ritz campanhou perto recupera a bola aqui manda dois bola para a esquerda é para o Dagô o Camisola da Setra marcado pelo número 12 aqui pelo Cabo de Corpo a bola vem aqui para o Lovumo Camisola novo ajeita a bola e puxa a bola a bola vai para a final não sai chega com enrolada com o Paeso Paeso para o Início deixa para o Mário Mário Bamburda liberta a bola para a subida do Isaac aqui sobre a direita Isaac solto saiu da mocha arranca Isaac olha o Bito olha o Bito dá no Bito liberta a bola para o Bito grande visão pode cruzar Bito troca de Reneta salvando a bola para a área vai subir Dagô de cabeça a Mário e a bola passa por cima da baliza de Josué aí devia ser o Zine ou Dagô exatamente também podia ser o Mário só que o problema do Mário é que ele já estava a descer quando a bola ainda estava lá em cima portanto se encontraram foi uma questão de falta de de impulsão do tempo de impulsão mas deu para entender que o Mário também pode aparecer na zona de finalização e realmente se tivesse uma melhor condição fazia um cabeceamento muito mais perigoso 15 minutos na primeira parte zero para a equipa do Pri zero para a equipa do Cabo muito obrigado pela grande audiência que você nos concede este é Família Rádio da Família Pri nos 92.0 em FM olha o Dagô ataca o Dagô pela esquerda ataca o Dagô invadiu o Mário ponto cruzado cruzamento Zine não chega lá vai lá Binto Binto vai dominar domina em pé que a bola sai não saiu a bola está a jogar lá vai o Binto puxa a bola para o apoio do Isaac pisa a bola na Quiradara vai levantar a bola meia altura Zine gol a segunda foi do V gol gritem comigo gol é do Pri é do Pri primeiro de agosto Pepe Berardinella segunda foi de vez exatamente grande cruzamento da parte de Binto aqui do lado direito com peso contra medida e tá aquele movimento que Mário não tinha feito agora fez Zine uma rotação foi lá em cima rodou da direita para a esquerda e cabeceou o ângulo esquerdo o ângulo superior esquerdo da baliza de Josué fez um grande golo mostrou que é um grande jogador e mostra cada vez mais a cada jornada que é um grande ponta de lança e vem cartão amarelo porque tirou a camisola não há necessidade disso não há necessidade disso são o mesmo garoto são o mesmo garoto exatamente mas pronto é a emoção daquele golo foi um grande golo é agora tá amarelado e tem que ter cuidado se ver o segundo amarelo pode sair olha bem 10 do minuto 16 equipa do primeiro de agosto adianta-se o placar e o placar na rádio de agosto está assim meus amigos Cabos Corpo do Palanque não tem nada o Pri já tem um ataca o Prisina atenção Zine não vai ser vai marcar o segundo rematou o defende Josué já havia aí o caminho cortado a jogada porque Zine fez falta estava a dizer Cabos Corpo do Palanque não tem nada o Pri ouça bem já tem um marcou Zizi Zine estamos de regresso para as ilusões estamos de regresso para as ilusões aos 16 minutos penso que este golo aos 16 minutos vai dar mais além do mais calma a equipa do Pri exatamente mas também foi a equipa que entrou melhor na partida teve as melhores oportunidades e agora tivemos uma pequena reação a partir dos 10 minutos do Cabos Corpo mas o primeiro de agosto teve aquele cabeceamento de Mário teve aquele remato do Bito e agora concluiu com o golo do Zine curiosamente há instantes dois jogadores daqui do vizinho Congo Dr. Lamir do Cabo e Bobó do Dagosto exatamente falaram em Lingala e jogaram em Lingala portanto eles vão se encontrar muitas vezes tu sabes disso portanto o Dr. Lamir tanto joga na esquerda como na direita e muitas vezes aparece no centro e o Bobó já conhece exatamente como é que joga o seu compatriota muito obrigado você já sabe também pode interagir conosco mandando o seu áudio no nosso número do WhatsApp para depositar no intervalo o Bravo da Silva passar as suas declarações quem está melhor no jogo qual é o melhor jogador da equipa do Pri você fala conosco manda o seu áudio vamos interagir esta é uma rádio interativa a rádio que faz relato sem interrupção a rádio que faz relato sononizado relato com o DJ com este som do fundo som da nossa cultura angolana é bonito este relato com este som do fundo e você gosta todos nós gostamos saiu de agosto o Bito levanta a bola a bola ultrapassa a linha de lado o arremesso para a equipa do Cabo de Coppolanca vem lá o camisola 18 Mabele lançou para a frente seria para o Kuchishima juízo da Pinta tardiamente mas a Pinta diz que a livre considera que Isaac empurrou pelas costas o seu adversário a livre contra a equipa do 1º de Agosto como é que está a situação do Ardo Pepe? eu acho que está com algumas falhas portanto houve aquele cartão amarelo Bonifácio que no meu entender não foi e há muitas faltas que ele está a assinalar que os próprios jogadores não conseguem reconhecer onde é que está essa falta portanto está um bocado de dúbia mas vamos ver se o Ayrton Camelina melhora falta de batida foi lá o Doutor Namil levantou a bola ao 5º posto Neblu saiu sumiu agarrou a bola depois movimento bola para o Dago Dago a ser batido e Portugal tem falta o Juiz manda a jogar despeitado agora de si tardemente o Arthur está a demorar muito a pintar os lances eu também acho que sim e em lances muito decididos e agora temos ali um jogador do Cabo Escorto naquela saída do Neblu parece que deu uma pancada temos um jogador ali que não vejo supõe que é o Ritch o Ritch deve ser o Rafa é o Rafa é o central realmente estas saídas fazem-me lembrar o Napoleão Brandão saia com tudo se pões a cabeça levas um soco o Napoleão um bocado o Capelot quer um guarda-redes bom sair dos postos aliás o guarda-redes tem que sair com firmeza ou sai ou não sai portanto o Rafa o Rafa central tentou cabsear levou uma sapatada de Neblu está a receber assistência fora das quatro ninhas e a partida pode prosseguir ou não penso que o árbitro foi lá analisou a situação do jogador lá está o Rafa vai se levantar o Rafa equipa médica do Cabo Escorto para assistir o Rafa e naturalmente o Cabo Escorto vai jogar momentaneamente reduzido a 10 unidades estamos com 20 minutos na primeira parte 1 a 0 ganha o de Agosto golo de Zine marcado aos 16 minutos desta primeira parte Zine que já tem avisado com o cabeceamento ao travessão e a segunda foi de vez falta para o Cabo Escorto para o Pri Bonifácio levanta a bola aqui para o Bito de cabeça por meio para o Zine arranca a Zine domina a Zine pode marcar remato cruzado defende Josué remato frouxa sem ângulo apertou demais era fazer uma contenção de bola exatamente depois dele ver que realmente a bola estava ligeiramente adiantada podia ter ficado com a bola como tu dizes se calhar fazer um cruzamento uma assistência que estava em melhores condições quando ele estava aqui descaído pelo lado direito já dentro da área do Cabo Escorto rola a bola saiu da Gosta grande velocidade do lado de Isaac manda para o bem para quem é para o Zine Zine capta a bola passou Zine e vai jogar Zine pode marcar cruzamento atrasado pode haver golo remato golo é do Pri é do Pri é do Pri Lulu Lulu Lu Lu Vumbo barco segundo é o pai da criança meu caro Pepe é o pai da criança e o padrinho da criança de certeza que é o Zine portanto o Zine foi a linha de fundo cruzou há um falhanço de um dos centrais do Cabo Escorto para tentar cortar a bola passou-lhe por baixo das pernas e aquela bola açucarada dentro da área portanto mamão como ela portanto o Lu Vumbo com o pé esquerdo perguntou ao guarda-redes do Zue onde a cria e colocou-lhe a bola pelo lado direito portanto os dois milhões de jogadores do primeiro de agosto Lu Vumbo e Zine já marcaram esta tarde aos 22 minutos voltou a mexer o placar no estádio dos coqueiros Cabo Escorto do Palanca não tem nada o de agosto o Pri já tem dois segue o jogo segue o jogo nos coqueiros o jogo está bonito e agradável a bola para a equipa do Cabo Escorto Valabito defesa de arma de Mabele puxa a bola e puxa para fora arremessa para a equipa do Cabo Mabele arremessa a bola para frente a bola vem aqui para o Ritch corta foi de Bonifácio levanta a bola quem vai lá é o Eranice cabeça estica para frente para o Zine está fazendo um grande jogo não domina Rafa fez o corte já reentrou Rafa fez o corte vai lá assim tentou atraper o seu adversário a bola para a cabeça de Eranice Calmer e Nielsen Calmer e Nielsen a bola com no vumbo e o Arthur a pita e o Arthur a pita o Arthur está a hesitar muito ele tem que ser predatório tem que ser decisivo ou a pita ou não a pita está a hesitar muito o Arthur e é complicar o jogo aí é Tony Carbonino falta a marquinha do Cabo Escorto Fabrício que está dando aqui balança a bola para frente aí em direção com o Chishima corta foi Labunifácio com o pé direito com o pesca de pé da bola e volta com o Chishima tenta a fita para o chão caiu o juiz diz que não é nada a bola fica enrolada vai com o Chishima puxa a bola para o centro do Edilson tenta o cruzamento da bola sempre lançada e depois vai lá o jogador do Cabo Escorto do Palanca e o Edilson Ramos lá vai o Edilson Ramos segura a bola tenta passar não conseguiu passar recupera a bola aqui para o Damos Bobo arranca e depois perde perde o lance a bola ficar com camisola número 16 do Cabo Escorto do Palanca que puxa para o Fabrício Fabrício pressionado pelo Bito lançou para frente em desespero sai da baliza e diz esta é minha Bobo calma Bobo esta é minha de comunicação o Nebulu podia ter anunciado a sua saída porque o Bobo estava de costas e não sabia como era de redes ia sair dos postos portanto havia de haver uma comunicação melhor e de certeza que o Bobo podia largar a bola para o Nebulu agarrar facilmente ou então através do Whatsapp mandava-lhe uma mensagem se calhar exatamente a bola é minha realmente ou esta é minha 24 minutos na primeira parte foi a Isaac a fazer um grande jogo Isaac anular completamente o Isaac anular completamente o Doutor Lamin exatamente tivemos duas incursões do Doutor Lamin olha agora ganhou agora ganhou atenção agora Bito na compensação fez o desarme e é livre Bito comete falta sobre o Doutor Lamin entrou pelas costas o arco incomplente do Carmelino assinado a falta contra a equipa do primeiro de agosto estamos na primeira parte estamos com 25 2 para o primeiro de agosto 0 para o cabo Zine e Lovumo marcaram os golos da equipa do primeiro de agosto falta para o Doutor Lamin Doutor Lamin penso que o diploma está a ficar já completamente fusco não é? com o tempo o diploma começa a ficar fusco sai da baliza o Nebluc uma sabotada e é canto o diploma do Doutor Lamin começa a ficar fusco não tem que ter uma lupa para a gente ver bem a nota final dele não é? mas vê-se em relação aos outros todos tem menos idade que a técnica está ali portanto é um grande jogador continua a ser um grande jogador pontamento de canto para a equipa do cabo depois que foi lá Mabelé saiu da esquerda para a direita para bater o pontamento de canto para a equipa do cabo Mabelé vai levantar a bola atenção parte para a bola Mabelé levantou a meia altura e saiu Nebluc segundo e com os punhos a bola vai de novo para Mabelé pisa a bola só marcada pelo Dago tenta o selado para o espaço vai levantar a bola levantou para a arma sai desvindo cabeça não foi lá não chegou lá a bola ficar aqui com o jogador Fabrício tenta a ponta meia levantou a bola e Nebluc agarrou e foi para o relevado quase 30 minutos meu caro Pepe Bernardinelli quem está melhor no jogo como é que está o jogo lá embaixo quem está melhor de certeza é o primeiro de agosto portanto tem dois golos marcados as três quatro oportunidades de golos feitos foram feitas pelo primeiro de agosto o cabo escorte tem estado a responder tem estado a fazer umas pequenas jogadas mas ainda nesses 25 26 minutos desta primeira parte ainda não teve nenhuma ocasião de gol eminente portanto enquanto o primeiro de agosto para além dos dois golos já teve três quatro oportunidades para poder ampliar o marcador se continuar assim hoje vamos ter uma tarde muito sofrível para o cabo escorte esta é a rádio do agosto a rádio que o da agulhada de Aldeça Mário Bamburda lança para o Zina arranca Zino passou não passa grande corte Fabrício vai lá Zina jeito depois foi sem fai por Zanilto juiz parou 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 se daquela vez num boninho houve cartão amarelo esta também podia ver esta aqui é mais cartão amarelo porque realmente depois o Zine já estava praticamente de costas e foi sem fada portanto e já sem bola portanto o Zine tinha tocado de um lado para ir buscar do outro e o Zanilto realmente levantou ele tirou ele arrancou ele pela raiz acho que o Zanilto não gostou da brincadeira exatamente falta para a equipa do primeiro de agosto na quina da área na quina da área no vértice superior direito da baliza de Josué da grande da vértice da grande penalidade dois para o da agosto zero para a equipa do cabo escorte do palanca é a nona jornada em movimento se o Dagocho ganhar chega aos 16 pontos tem 13 pontos é o Mário Balburde atenção recua dá uma do Cristiano Ronaldo na quina da área mesmo o juiz da pinta e do Carmelino lá vai o Mário vai picar a bola bate a bola a bola bate no posto bateu no posto direito tentou ir lá bobo tentou dominar depois o corte o Rafa apontamento grande para a equipa do primeiro de agosto o Mário Balburde mandou a bola no posto direito com a batida bola com o Bito evade Bito evade passo recuado rematou da gol para fora remata a gol de primeira naquele passo rasteiro de Bito a bola sai ao lado da baliza de Josué é o próprio guarda-redes do cabo escorte de Josué que vai repor a bola em jogo bola na risca da área de baliza bate a bola aqui sobre a esquerda vai lá muito bem Richa fazer o domingo de bola marcado pelo Bito lutam os dois puxa para o Mabele Mabele para o Dax taxa para o Josué para o Mabele Mabele no meio a bola vem aqui para o Caminzola número 13 doutor Lamy que dá o número 8 é e 2 o Adilson Ramos que é uma falta do Jotaneu bola batida com taxa para o Adilson Ramos do cabo escorte para o espaço vazio se iria para o Mabele e o Mabele não conseguiu a bola ultrapassa a linha de lado arremessa para a equipa do primeiro de agosto vai lá o Isaac Caminzola vindo lateral direito arremessou a bola para o Vito Vito está de coxa marcado pelo Mabele Mabele fez o desarme de bola bom desarme do Mabele domina a primeira e segunda para o Elfante a bola em direção ao Adilson Ramos perde a bola ganha a Zine Zine puxa para o Erenilson à esquerda vai tirar a bola manda para a esquerda domina e Zine manda mal 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 está muito mal no jogo mas tem que melhorar está a complicar muito complicar o que é fácil exatamente e agora escorregou o Paes a bola ultrapassa a linha de lado arremessa para a Zineilson Zineilson arremessa a bola para o perfil para o Xixi batar o cabo de escorpo e ando fundo marcado pelo adversário portanto a fita não conseguiu faz cobertura abre o espécie ganha o arremesso manual vai arremessar não deixa que seja o Zineilson lateral para fazer o arremesso para a equipa do cabo de escorpo do palanca arremesso para a equipa do cabo de escorpo do palanca vai ter a pista de tartan o Zineilson do camisola 2 lá vem o Zineilson a força e depois o corte a defensiva a segunda bola é para o Zineilson pisa, para, pensa levanta a bola levanta a bola sumiu o Neblu e captou a bola muito seguro nessas bolas o Neblu a dar uma grande confiança exatamente também uma bola falsa direta olha agora o contra-ataque contra-ataque o Isaac manda para o espaço vazio bom toque para o Bito lá vai o Bito marcante pelo Fabrício Bito 1 para 1 na área Bito pica a bola passa depois perto o lance vai lá Mário ajeita Mário puxa a bola para o Isaac atenção levanta o Isaac lá vai o Isaac simula para lá e para cá e depois a dar uma de extremo depois corta foi do caminzol da número 15 Leide e a bola ultrapassa a linha de lado a cabeça para a equipa do primeiro de agosto mesmo a perder 2-0 o tempo a equipa do cabo não desiste não desiste mas pronto também só está a bombear as bolas o problema é que não faz uma jogada daquelas do gol iminente portanto mas é uma equipa que realmente continua a ser agarrida e a lutar muito no meio-campo olha o Lovumo Lovumo hesitou a primeira passou e depois alonga perde o lance e aponta a pé de baliza nesta altura vamos com 30 minutos 30 minutos no primeiro turno e o placar salsina a rádio de agosto cabos corpo do palanca 0 de agosto 2 Zin e Lovumo a bola chega até as mãos do contra-rede do cabos corpo do palanca movimenta a bola para frente a bola vem aqui do lado em direção ao camisola 3 do torno para mim corte foi do Isaac Bico não chega a bola o corte vai lá Dax a ser embatido nas alturas e a segunda bola é para o Adilson Ramos que a misola deixa para o cima tenta o tablé não conseguiu a bola fica aí perdida recupera a Dax um toque por trás a bola vem para o Zenilson Zenilson jogou no meio puxa a bola é para o Fabrício que a misola corta o cabos corpo vai lançar a bola em profundidade para o Ritch vai na primeira bomba de cabeça ajeita a bola por meio a bola com o Fabrício e depois faz levanta a bola a bola ganha altura o Lachalmário que a misola oito vai bater de longo seria para o Dago a bola sair denunciada e depois vai lá Zenilson vai eliminar depois chegar atrasado Zenilson ser impordunado e o arco considera que o Dago cometeu falta sobre o Zenilson 31 minutos na primeira parte 2 para o Dago 0 para a equipa do Cabos Corpo do Balanca Zine e no fundo são os pais da criança 2 a 0 neste primeiro turno o jogo está agradável está bonito para dar resposta com bom público público entusiasta muito obrigado pela grande carona que você nos concede onde quer que esteja curtindo a rádio do Pri sai o Ritz para o Cabos Corpo chamar o Doutor não entrou e a bola vai morrer nas mãos de Nebulu completamente fácil lá está o Nebulu movimenta a bola para o Mário Mário está muito mexido no jogo é cheio da bola com a parte da esquerda simula físico vai para lá e depois desequilibra o Kuchishima Kuchishima ainda não pode não ataca o adversário a bola vem aqui para o Zine pisa a bola Zine vai dar uma pedalada sobre a bola Zine puxa para trás a bola vem para o Mário Mário pode libertar simula para lá e para cá faz o pique para cá e para o Vitro arranca o Vitro está legal Vitro está legal a bola botou um solo marcada pelo Mabel e Mabel faz o corte e arremessa para a equipa do 1º de Agosto e o tempo não para estamos com 32 na primeira bala já 32 oh Pepe ai como o jogo é bom o tempo passa rápido não é? exatamente o jogo corrido com poucas paragens também exatamente com muita vontade das duas equipas mas um ascendente grande da parte do 1º de Agosto o 1º de Agosto está a ser avassalador em termos daquilo que são as oportunidades e já dos golos marcados e no sistema do 4-4-2 não é? exato pode ser 4-4-2 pode ser 4-2-4 portanto tem dois extremos tanto o Dago de um lado como o Bito do outro que podem ser homens campistas ou podem ser extremos agora tem dois homens na frente móveis portanto tanto Zino como Lovum que estão a dar uma dor de cabeça muito grande a esta equipa do Cabo Escorto o Ney de Camisola 15 esteve a receber assistência do Cabo Escorto jogador do Cabo Escorto recebeu assistência vai sair para reentrar em campo dois a zero ganha o Dago sobre a equipa do Cabo Escorto do Balanca e o Clos marca 33 minutos na primeira parte arremesso para o Dago arremesso de Mário para o Camisola novo no fundo desarmado é mais um arremesso na mesma ala para o Dago para não variar de novo Isaac e o Camisola 15 pede a utilização para reentrar em campo já utilizou aí Turcão Menino arremesso de Isaac lá para frente foi batido nas alturas a bola vem para Cuxima perde a bola para o Isaac Isaac puxa a bola para o Lovum tenta armar o remate rematou por cima rematou por cima da baliza de Josué remate de Lovum a bola passou por cima ponta da baliza para o Guderret de Josué lá vai Josué todo o dia amarelo do Guimper do Guapes Corpo Palanca manda a bola para frente a bola vem para a direção do Sokobel que domina 10 anos é o Ritch Ritch domina bom trabalho de Ritch invita a entrada de vários adversários Ritch toca para quem? é para o Josué jovem os braços depois flanqueia aqui para o Cuxima ajeita Cuxima tenta o remate de primeiro ao lado tentou a sua sorte exatamente tentou de longe portanto a bola era era petitosa estava a saltitar a meia altura se ele tivesse acertado bem podia ter sido perigoso para Nebulu mas pronto um bom remate da parte do Cabo de Corpo através do seu número 7 Cuxima faltam 11 minutos para o final da primeira parte o Dagocha em vantagem 2 a 0 uma recessão de Lovumo a bola vem aqui para o Dax puxa para a esquerda para o Cuxima camisola 7 Cabo de Corpo atrás para trás para Neide Neide de primeira para a cabeça do Isaac que agradece a bola vem para o Lovumo a gente depois vai Neide faz o corte Isaac subula também tira da bola daí a bola com o Dax puxa para o espaço vazio vire chega lá primeiro foi o Rafa a bola para a cabeça do Bito para o Rafa atenção corta de Neide e depois o Bonifácio foi empurrado pelo Ritch a falta o Ritch empurrou o Bonifácio livre já marcado bobou para o Mário para a equipa do Dagocha o Mário que é a misola 8 simula vai perder a bola perde a bola mesmo e depois vai para o chão perde a bola infantilmente o Mário não pode perder essas bolas Mário a bola para a equipa do Cabo a bola com o Dax a misola desde o Dax o Dax também já foi um grande jogador o Dax exatamente já foi um grande jogador também já com uma certa idade mas vê-se que tem personalidade ali no meio-campo são jogadores que em 2013 quando o Cabo de Corpo foi campeão o Doutor Lami o Dax enfim davam muitos sabores as equipas o Pele Pele o Pele Pele também o Pele Pele o Jax enfim grandes nomes que já passaram pelo Cabo de Corpo em 2013 quando o Cabo foi campeão nacional ataca o Cabo na esquerda com o Chishima cruzamento não está ninguém não está ninguém a bola vai para fora passa perigo dá lá o Paes impede que a bola saia impediu mesmo a bola não saiu a bola com o Paes o Paes encosta para o Mário o Mário marcado pelo adversário liberta a bola para o Paes na esquerda só o Paes está completamente solto dizendo que o adversário pica a bola a procura de ninguém vai lá o Rafa primeiro o Rafa fazer corte o central do Cabo de Corpo depois a bola ficar com o Neide Neide puxa aqui para trás Fabrício camisola 4 Fabrício com o pé esquerdo lançou para a frente responde cabeça a Bonifácio a bola se encosta vai lá para o Mário o Isaac ficou atrasado do Doutor Lami e depois atrasa a cabeça liberta a bola o Bobó para Bonifácio encosta para o Mário para Orenilson lateraliza a bola puxa para trás para o Bonifácio Bonifácio em desespero lançou para a frente a bola saltita e vai lá o camisola do 18 Mabelet ganha o arremesso anual arremesso para a equipa do Cabo Mabelet arremesso para o Doutor Lami pisa a bola marcado pelo Isaac atenção grande desarma de Mário levanta Mário puxa para o Isaac Isaac fugiu a marcação ainda o Isaac depois tenta o passe não quando se for encerrado recupera a bola o Kuchima aperta para o Isaac Isaac passa o rasteiro a bola vem para o Lufumo liberta a bola da gol vai da gol se manda vai embora se manda vai embora atenção tenta o drible pássaro dá uma pedala de Mário adversário cruzamento não corta grande corte do Sani recupera a bola o Dago puxa para o Lufumo meter o arremato tenta o cruzamento corta o Fabrício e a bola fica para o Mekonei Dinei lançou para a frente Doutor Ramei primeiro Bonifácio um amortismo para o Isaac no peito no ravado marcado pelo Chima volta a bola a bola vem para o Mário Mário aceita a bola boa recessão de Mário lá vai o Mário mais o pé da bola quase que de joelho e a bola chega redorinha o Paiso capta o Paiso sai o Dago encosta para o Dago pela esquerda vem o Dago atenção não sabe o que fazer da bola nadando toca para frente para o Paiso puxa a bola ponto vou é devolve puxa para o Dago camisola 17 equipa do Dago tenta cruzamento a bola contra o adversário recebe de bola para o Dago e o tempo não para 37 na primeira parte 2 a 0 remata do Dago por cima de muito longe na zona dos 20 metros Dago tentou sublinhar o Josué a bola ganhou tudo e passou por cima da baliza do Josué estamos com 37 minutos falta 8 para o intervalo 2 para o Dago 0 para a equipa do Cabo de Corpo Sine e no fundo marcaram os golos que dão vantagem à equipa no primeiro Dago também baliza batido vai lá Isaac desarmar o seu adversário o Ritz depois o Ritz como é que falta? e o Ritz já será muito faltoso nem parece ponta de lança não é? exatamente portanto ele é o único que trabalha ali na frente portanto temos o Kuchichima temos o doutor Lame que estão sempre muito atrasados em relação àquilo que é o Ritz o Ritz está muito à frente está muito abandonado ali no meio do Bonifácio e do Bobó tem sido uma pedra fácil fácil de ser anulada realmente segue o jogo 2 para o Dago 0 para a equipa do Cabo de Corpo agora a esquenta é o Mário e depois o Juiz diz que o Bonifácio muita falta sobre o Ritz cuidado que o Bonifácio já tem amarelo Pepe entrando pelas costas dá um direito a cartão cuidado com o Bonifácio realmente tem que ter cuidado olha uma boa jogada agora do Cabo de Corpo lá vem o Cabo de Corpo pela esquerda pode haver o cruzamento atenção cruzou a bola bate em Isaac vai para fora canto canto para a equipa do Cabo de Corpo do Palanca este é a rádio do PRI 92.0 em FI a rádio que dá goleadas de audiência aqui o relato não para relato sem interrupção do princípio ao fim relato sonorizado dá a bola para a equipa do Cabo de Corpo puxa a bola aqui para o Camisola de Mabela tenta armar um remato por cima Mabela é com o pé esquerdo do Camisola 18 rematou forte a bola ganhou dura passou por cima da Olisa de Nablu caminhamos para o intervalo caminhamos para o intervalo faltam 100 para o intervalo 2 a 0 ganha a equipa do 1º de Agosto e os dois técnicos Pepe Nardinello mandam os suplentes fazerem exercícios de aquecimento não do 1º de Agosto eles estão a aquecer desde o minuto 2 portanto e há necessidade para isso? é para para ter os jogadores ali com ritmos calhados quentes é Olho do Tarramin tricotei a bola do Dr. Ramim sobre a divisão do Tarramin marcou pelo Mar do Dr. Ramim longa demais para o Bito fez um corte e arremessa para a equipa do Cabo de Corpo Polanco Mabela vai começar a bola arremessa para o Ritch a bola vem dação Ritch marcada pelo adversário o Isaac ficou nas cobras depois corta do Isaac não permitiu que Ritch avança-se com a bola arremessa o Mabela para o Dax Dax deixa para o Mabela camisola do Cabo de Corpo passo trecheiro a bola vem encontrada aí o camisola número 8 é o Adilson ressalta de bola Mabela vai para as mãos de Neblu guarda-gris da equipa do 1º de Agosto tem a bola na área de penalidade vai lá Ritch da luta para fazer com que Neblu não faça jogo passivo Mabela com a mão movimenta a bola em direção ao Pais a bola vem para o Pais cabeça desvia a bola é para o Dago lá vai o Dago chega atrás do primeiro o Rafa a fazer o corte o Rafa e a bola para o peito de Ernilson da equipa do 1º de Agosto uma simulação ainda o Ernilson passa a rasteira para o Dago depois foi desarmado perto da bola recupera a bola luta da Dago ganha a bola mesmo a bola não saiu a bola ficar com o Dago para a equipa do 1º de Agosto mas havia opido o árbitro considerando que a bola ultrapassou a linha de lado arremessa de Ernilson arremessa a bola para o Adilson a bola recuada aqui para o meio para o Fabrício que visualiza a 4ª da equipa do Cabo de Escola de Polanca com o pé esquerdo lança para frente em direção ao Ritch golpe de cabeça foi de bom perto da bola atenção lá vai o Ritch arranca alonga demais Bonifácio já perdou também para o Dax e o apito considerou que Bonifácio foi empurrado desta vez o árbitro acertou não é? exatamente foi uma falta atrás do Ritch tentava recuperar porque Bonifácio enrolou-se ali por instantes com a bola e o Ritch tentava tirar a bola mas realmente fez falta tocou no pé do defesa central do 1º de Agosto e na sequência Nebulu lançou para frente tentando chamar da gol mas a bola saiu com muita força e perdou-se para o lado da linha do lado arremesso para o Jardinson Jardinson arremessa para o Cuxishima camisão ao sete prende o esférico o Cuxishima puxa para o Jardinson manda por meio para o Fabrício Fabrício primeiro ponta bem para frente vai lá o Denis perde a bola a bola com o Ritch atacou o Camosco para lá com 1 para 1 atenção é o Ritch tenta passar não passou cambaleou e o juiz diz que não é nada manda jogar penso que foi enxenduiçado aí foi mas realmente o corte da parte do Bonifácio foi na bola houve ali um enxenduiçamento da parte de Bobó e de Bonifácio mas o corte foi legal 41 minutos faltam 4 para o intervalo 2 para o Dagocho 0 para a equipa do cabo a bola com o Mário Mário Balbúrdia lateraliza a bola para o Bito que é o 32 Bito lá vai o Bito arranca é partido para cima de uma beira e tenta o drible ainda o Bito na posta da bola abarcado faz o bico de bola para o Zinho corta a defensiva do cabo de corpo a segunda bola encontra no Fumbo que marcou o segundo golo para a equipa do Dagocho o primeiro foi o Zinho no Fumbo na posta da bola deixa o Mano Mário não passa não passa perde a bola a equipa do primeiro de dois ganha o Dax separado do cabo de corpo marcado pelo Mário e vindo até o Mário bom trabalho do Dax quem visou o Lades possa recheio para o Dr. Lamy pôde a ter a bola ficou foi desarmado limpiu o ponto o granizo liberta a bola seria para o Bito e depois o Bito reclama que o Mabelet puxa o olho o Arthur não viu e manda jogar a bola com o Mabelet do cabo de corpo de palanca na esquerda levantou para frente a procura do Ritch começa a Bunifácil foi lá nas alturas e fez o corte e cedo arremesso para o Mabelet arremesso arremesso de Mabelet para o Ritch Ritch marcado pelo adversário Bito também o Isaac e o Arthur considera que arremesso para a equipa do cabo de corpo de palanca estamos com 42 minutos caminhamos para o intervalo 2 a 0 ganha o primeiro de gosto sobre o cabo é a nona jornada do girabola o principal campeão de futebol em Angola vai lá o Dax esconde o esferro marcado pelo Mário arremesso para a equipa do cabo arremesso para a equipa do cabo de corpo de palanca daqui a pouco também peço a opinião do Pepe sobre o tempo adicional que a Ethan Carmelino pode conceder nesta primeira parte há uma falta mais uma de Isaac sobre o Ritch aqui sobre a esquerda quase próximo do banco dos sublentes do cabo de corpo de palanca onde está o presidente do clube Bento Cangamba na tribuna VIP estão vários dos presidentes do 1º de agosto o Barbozinha o Carlos Andrico o presidente do clube e outros elementos da direção do clube que estão aí para cima e a presença deles Pepe dá um outro alento outro tónico aos jogadores dá sempre dá sempre o outro tónico saber que a direção está próxima da equipa é importante isso e realmente as coisas que acontecem dessa forma e é bom ver tanto numa equipa como na outra isto acontece nestas duas equipas que estão a jogar hoje dois minutos para os 45 e que vale dizer que estamos com 43 minutos na primeira parte faltam dois para o intervalo dois para o Dagocho zero para a equipa do cabo olha o Dago a gente agora marcou para o Zidro arrancou tenta caixar os Anilson mais fortes Anilson aguenta a pressão faz cobertura de bola e depois puxa puxa e é complicado o Rafa tira a bola daí a bola vai estar atentando vai chegar lá primeiro Erenilson atenção Erenilson levantou a bola pressionado para o adversário a bola vai para fora remessa o menor para a equipa do cabo do escudo palanca o Erenilson hoje está a fazer um jogo complicativo hoje as coisas não estão lhe a sair bem portanto as recepções não estão a sair de bola parada e jogável não sempre ali um ressalto há também um toque a mais que ele dá portanto as coisas não estão a ser fáceis hoje com o Erenilson Atenção o cabo escorre com o Ritch pela direita arranque marcado pelo Bobó pode cruzar o Ritch demora muito o Ritch fora da paradinha tenta o cruzamento tenso larga a bola passa toda a área vai para fora remessa o manual eu penso que na preeleção da quinta-feira e também o alto marcou o pontapé do Molise estava a dizer o Vasilevich conversou bastante com o Erenilson ele unijou bastante o Erenilson terá feito um efeito de facto na cabeça do Erenilson se calhar o excesso de responsabilidade se calhar esteja a acusar isso mas hoje está um jogo exatamente para a equipa poder acertar está um jogo que não está complicado e o 1º de Agosto pode fazer aqui um bom resultado e um grande jogo como está a fazer é, está com a pessoa pela direita a dizer nisso que usou mal mal, mal, mal 44 minutos quando é que o prisão tem para te ensinar Olá, conecte-se ao 1º de Agosto nas redes sociais siga a nossa página do Facebook Clube Desportivo 1º de Agosto e faça um gosto desfrute de fotos vídeos notícias do maior e melhor clube de Angola clique-se também à nossa página no Instagram e Youtube não espere mais aceda já porque dá gosto ser do da gosto é tudo a vitória é tudo a gostar e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E realmente quem vai sair Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto